E quando o Agur voltou de viagem, eu voltei a ter um ouvido pro tipo de assunto que nem a minha mãe e nem a Namá entenderiam. Nem vi o tempo passar quando você tava fora. Tá, vou fingir que acredito. Você vai gostar do que eu tenho pra te contar. Eu tô sabendo. O Mika falou que você foi pro Egito. Fui. Foi a experiência mais incrível de toda a minha vida. Salomão, eu nunca vi tanta riqueza. E eu tenho que te dizer, que seu amigo aqui agora é um homem influente. Ah, não. Olha ele se achando. E vem cá, e essa roupa aqui? Ah, linho egípcio, claro. Ah, eu tava bem pensando em comprar esse tecido pra fazer um vestido pra Namá. Vocês estão juntos? Ah, mais ou menos. O que isso significa? É que no momento a gente tá brigado. Mas... Agora ela é minha mulher. se é que você me entende. Vocês? Vocês já chegaram ao hospital? Salomão. Por que vocês não esperavam? Porque ela... Ela quer que eu me case logo com ela e... Eu não sei como levar essa notícia pro meu pai. Você acha que ele não vai aceitar a Namá? Não é que ele não vai aceitar. É... 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 Você acha que ela não tá à altura pra ser sua rainha? Já... Já falei pra você não falar isso nem brincando. Ainda mais aqui no palácio. Salomão, a Namá te ama. Casa logo com ela. Ele tinha razão. Mas eu já tinha machucado a Namá. Você não vai me contar mesmo por que você tá assim tão triste? É isso? Não é demais, Abzani. Eu já te falei, eu só tô... Tô realmente muito cansada. Eu tô realmente muito cansada de ver você me escondendo a verdade, Namá. Fala, fala pra mim. O que que tá acontecendo? Eu queria tanto tomá-la em meus braços e assumi-la diante de todo Israel, mas... Um medo. Atenção, moradores de Jerusalém. Prestem muita atenção. Trago uma mensagem do palácio diretamente pra vocês. Estamos procurando uma moça que seja pura e cuidadosa pra servir diante do rei. Eu não acredito que ele fez isso. Ele tinha prometido que não ia ter outra esposa. Você também não sabia disso? E são chamados pra se obter uma concubina? Será? Parece que sim. Essa moça precisa ser zelosa e muito discreta. Ela vai ficar encarregada de fazer companhia pro rei e oferecer todos os cuidados que ele precisar diretamente. Então, peço a todas as moças que se encaixam nesses requisitos e que tenham disposição pra abrir mão de tudo pra servir diante do rei, que estejam mais tarde na entrada do palácio. Por favor, transmitam essa mensagem a todos que vocês conhecem, pois temos extrema urgência em resolver esse assunto. Muito obrigado. Tem que ter muita coragem pra vir. É boa. Você tá doida, Bzag? Você esperou tanto tempo pra casar, agora você vai ser concubina do rei. Se vir o rei Davi, seria muito mais do que sempre o marido. Vai lá falar com ela. Você não quer se voluntariar também? É uma pensão honra que seria ser escolhida. Ô, Bzag, eu preciso resolver uma coisa, peraí. Eu preciso falar com você. Deixa eu falar com ela sozinha. Não, não, você precisa ser mais discreta. É assim que você vai me tratar depois de saber que eu vou ser mãe do seu filho? Aqui não, não é lugar pra gente conversar, não. Então, melhor onde? Ah, já sei, num lugar escondido, né? Porque aí você não assumiu. Para, para com isso. Eu não paro, não. Salomão, se você não me assumiu, eu vou me candidatar a ser concubinante, seu pai. Você não faria isso. Você vai pagar pra ver? O que aconteceu? Por que você tá com essa cara? Nada, Bú. Nada. O que aconteceu? O que está acontecendo aqui? O que a Abizag está fazendo no meio dessa mulherada? Escuta para o Zai, Adonis. Me deixa em paz. Príncipes. Explica isso, Zai. Claro. Estamos escolhendo a nova concubina do rei. Só uma? Umas dez. Para elas ficarem no lugar daquelas que o Absalão... Bom, me foi determinado que encontrasse uma única concubina. E é isso que estou fazendo, Adonis. Com licença. Muito bem. Vamos começar, então. A nossa seleção de hoje vai começar com a apresentação de cada uma de vocês. Então eu vou chamar uma a uma... E quando se aproximar... Vocês vão dizer o seu nome... Contar um pouco da sua história... E dizer porque quer ser concubina do rei. Não acredito, Benay. Você vai mesmo deixar a Abizag ser concubina? Ela quer servir ao rei, Adonis. Desejo dar a Abizag. Está bom para você? Não, Benay. Não está nada bom para mim. Então quem vai ser a primeira? Sabe de uma coisa, Abizag? Namá, o que você está fazendo? Hum... Gostei de ver, minha jovem. Você pode começar a se apresentar. Tudo o que ela estava querendo era chamar a minha atenção. Ei, menina. Ei. Estou falando com você. É você que tem andado com o príncipe Salomão? E só para complicar um pouco mais a minha vida, Abizag foi a melhor de todas as candidatas. Como era esperado. Eu não sei se eu sou a melhor opção de escolha, senhor. Mas o que eu posso afirmar é que o meu objetivo não é tirar proveito da situação. Ah, não? Então qual seria o seu objetivo? Servir. Eu só quero servir. Mas sabe que se for a escolhida, terá regalias que as outras jovens não terão. Sim, eu sei. Mas eu também acredito que nenhuma regalia se compara ao privilégio de dar ao lado do rei e aprender com ele sobre as coisas de Deus. Mesmo em momentos de perseguição, momentos de dor e até vergonha, o rei sempre foi um exemplo para todos nós. E eu tenho grande admiração por ele. E para mim, só de estar aqui entre as demais candidatas, eu já me sinto muito honrada. meu pai não estava querendo uma concubina. ele só estava querendo parar de tremer tanto. Mas a minha mãe não entendeu isso. E mal sabia a Abizag que ela estaria entrando em nossas vidas em circunstâncias complicadas. e a minha mãe não estava querendo. Meu Deus, o Senhor conhece o meu coração e a minha intenção de te servir. Não permita que eu seja escolhida se essa não for a tua vontade. Amém. Pai? Oi, filha. Tá tudo bem, pai. A minha vida tá nas mãos de Deus. Então você vai gostar de saber que ele quis que fosse você a escolhida. Ela só queria servir. O meu pai, sem saber de nada, estava recebendo de presente a Abizag o amor de toda a minha adolescência. O que significa isso, Zay? Trouxemos a donzela pra que ser você, Davi? É uma honra e um prazer servir ao meu rei. É uma honra e um prazer servir ao meu rei.